A terceira sessão do STJ definiu os critérios para progressão penal de condenados com reincidência genérica. Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, os ministros da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça entenderam que diante da ausência de previsão no pacote anticrime de parâmetros para progressão de regime prisional dos condenados por crime hediondo ou equiparado que sejam reincidentes genéricos deve ser considerado o mesmo percentual de cumprimento de pena exigido dos sentenciados primários, 40%. Assim, a tese firmada para o repetitivo 1084 foi a seguinte. É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no artigo 112.5 da Lei nº 13.964, de 2019. Aqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante. No julgamento, o colegiado estabeleceu que ao sentenciado que cometeu crime com violência contra a pessoa ou grave ameaça, mas não é reincidente em delito da mesma natureza, deve ser aplicado o patamar de 25%. Ainda estabeleceram que, do condenado que praticou o crime hediondo ou equiparado, mas não é reincidente em crime de igual natureza, deve ser exigido cumprimento mínimo de 40% da pena. E, por fim, os ministros entenderam que, para o apenado que cometeu crime hediondo ou equiparado com resultado morte, mas igualmente é primário ou reincidente genérico, será exigido 50% da pena. A partir do pressuposto segundo o qual não se admite no direito penal a analogia em Malan Martin, ou seja, prejudicial ao réu, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, concluiu que devem ser aplicados aos reincidentes genéricos os patamares de progressão referentes aos sentenciados primários. O relator explicou ainda que o pacote anticrime alterou as normas da progressão de regime penal, que passaram a ser disciplinadas exclusivamente pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal. A atual redação estabelece condições conforme a natureza do delito. Contudo, segundo o ministro, não estabelece quais seriam os patamares relativos aos reincidentes genéricos.